Preparando para treinar, toda vez que eu venho para São Paulo, a Nandinha tem uma surpresa para mim Olha lá O que aconteceu aí chefe? O que foi aí? Esqueceram a chave dentro do carro? Chave dentro do carro Eita lasqueira E o mais legal é que ela falou assim né Donário, eu só vou te contar quando eu resolver o problema Ou seja, ela não ia te contar, provavelmente você nem saberia disso Não saberia Ele ia estar gravando, nem ia estar vendo que estava fazendo Mas já está resolvendo, olha como eles estão fazendo para atirar Vai, 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 pegou nela Caraca velho É toda uma estratégia né, parece uma pescaria né Olha o negócio Olha isso Aí pegou nela do mundo Aí ó Abriu Vamos aí Esse é um milho Muito fácil Fácil né? É Vai para o canal da Integral TV, deixa seu comentário aí para a Nandinha O que é mais fácil? Fechar a chave dentro do carro ou pegar ela de volta? O que é mais fácil? Vindo de mim O que é o nome disso aí? Tem um nome isso aí? Aqui é um varão né? Uma vareta específica Ah entendi Aí sim E as bolsinhas de ar Agora dá para treinar né? Agora posso treinar Em paz A chave está aqui ó A chave está aqui ó Que eu perguntei Resolvida a chave Meu Deus do céu Ela estava dentro do portal Bora para o treino né? Para o treino Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto